Em 92 anos eu fiquei e mandaram um beijinho que é aqui de Dourais. Um beijinho para a Ana Mariazinha. Está com um chocolate quente para aquecer, não é? Um beijinho para a Ana Mariazinha. Está com um chocolate quente para aquecer, sim. Saúde e um bom Natal. Igualmente também. Tudo de bom. Obrigado, querida. Um beijinho para a Ana Mariazinha. Esta senhora que está aqui, que é digno. Claro que é. Como é que a senhora te chama? Sou Adelina. Oh, dona Adelina. E é aqui de cabeça? Sou de cabeça. Sou natural da cabeça. Meu amor, e está a gostar da festa? Ou é muita confusão? Eu não tive de vagar de cá estar. Eu vou trabalhar. Tenho umas caberitas, tenho de tratar dela, senhores. Muito bem. E vim agora ainda das caberitas. Bem, agora tivemos aqui esta festa. E estou a ver que foi muito bonita. Está a gostar? Estou. Gostei muito falar consigo. Desejo um Feliz Natal. Igualmente, oh, senhores. Onde é, vos me sei? Eu sou do Porto. Do Porto? É um bocadinho longe. Ah, pois é. Daqui é. A senhora é um encanto. Feliz Natal. Está bem? Igualmente, oh, senhores. Posso lhe dar dois beijinhos? Qual é? Posso? Pronto. Podia ser abusivo da minha parte. Beijinho. Feliz Natal. Está bem? Igualmente. Que encanto. Feliz Natal. Fica aqui comigo. É com este testemunho maravilhoso que eu lhe digo. 760, 200, 100. Ligue. Queremos que a sua vida seja mais sorridente. Tchau.